cruzando um deserto, crossing a deserto, Deuteronômio capítulo 12, versículo 7, Deuteronômio 2, 7, assim como há um deserto, e no sentido físico, assim também há um deserto espiritual, nada se escapa de passar por um deserto ao longo de sua vida, só como há um deserto, no sentido físico, então há também um deserto espiritual, ninguém escapou de ir para um deserto espiritual, através da sua vida. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Muitos aqui, talvez estão cruzando um deserto em suas vidas. Muitos aqui, provavelmente, estão cruzando um deserto em suas vidas. Mas só sei que o Senhor é conosco. Nós sabemos que você está conosco. Deus, Deus, com nós, Deus, com nós, Emmanuel. Então, Senhor, ajúdanos a cruzar o deserto. Pida a Deus, ajúdame a cruzar o deserto. Pida a cruzar o deserto em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, amém. Deus, amém. Deus, amém. Deus, amém. Deus, amém. Deus, amém. Amém. Deus, amém. Deus, amém. Deus, amém. Deus, amém. Amém. O deserto é um deserto. Te pregunto, meu irmão, que é isso que há no deserto? O que você tem no deserto? Nada. Nada. Não há água. Não há água. Não há água. Não há comida. Não há comida. Não há comida. É um calor tremendo durante o dia. É um grande calor no dia. E muito frio na noite e frio no dia. É terrível. O que significa um deserto para nós? O que significa um deserto? Quando nada sai bem em nossas vidas. O deserto em nossas vidas é o mesmo. É quando nada vai bem. Não. Ah, pastor. Então, eu já sofri. Já cruzei um par de desertos. Quantos já cruzaram os desertos em sua vida? Levanta a mão assim. Donde nada salia. Vem. Oh, pastor. Então, eu já cruzei um deserto antes. Porque eu estava em uma situação em que nada estava bem. Esse é um deserto. Mas, ao final do deserto, Deus havia prometido uma terra boa. E, por quarenta anos, eles foram cruzando aquele deserto. Por quatro anos, eles cruzaram aquele deserto. E eles, mesmo que haviam sido liberados da esclavidade, eles foram liberados da esclavidade. Mas, aí, no deserto, por não ter nada, eles se desesperaram. Mas, cruzando o deserto em uma feia de nada, eles se desesperaram. Eles se desesperaram. Então, Deus disse assim em versículo 7. Deus diz assim em versículo 7. Pois, ele Senhor tu Deus te abendecido em toda a boa obra de tus manos. For the Lord your God has blessed you in all the work of your hands. Ele sabe que andas por este grande deserto. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estos quarenta anos, o Senhor tu Deus, há estado contigo. Diga, há estado contigo. Diga, há estado contigo. Estos quarenta anos, o Senhor teu Deus está com você. E nada te há faltado. Então, mesmo no deserto, mesmo no deserto, Deus estava com eles. Deus estava com eles. Aí, no deserto, que tens que cruzar. Afinal, está a vitória. E este deserto que tens que cruzar no final é a sua vitória. Não há vitória sem luta. Não há vitória sem luta. Não há vitória sem batalha, sem guerra. Não há vitória sem luta. Te acuerdas que eu cantava? Como cantava? Batalha não é batalha. Batalha não é batalha. Se não tem lutas, se não vence o inimigo. Batalha não é batalha. Com Jesus eu iré, ganaré a batalha. Com Jesus eu iré, ganaré a batalha. Amém? Não há batalha sem luta. Diga, não há batalha sem luta, meu irmão. Diga aí a pessoa que está ao seu lado. Não há batalha sem luta. As coisas boas não vêm de fácil. Ou vêm? Não vêm de fácil. As coisas boas não vêm de fácil. Porque incluso o que vem de fácil, como você vai? Fácil também. Right? O que vem de fácil, de fácil vai de fácil. Porque você não valora, não valora o que vem de fácil. Right? Mas o que vem de difícil, você se agarra e valora porque te é custado o dolor, te é custado o trabalho, te é custado o sudor de seu rosto. Sim ou não? Right? Mas as coisas difíceis, você sabe, não vão de fácil. Porque você sabe o preço que você tem que pagar. Há um dito em inglês. Há uma frase em inglês que diz, Tudo vem com um preço. Tudo vem com um preço. Verdade? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Se você quer ser um doutor, você não decide ser doutor hoje e amanhã, lunes, você já está graduado. É assim, verdade? É assim? Hã? É assim? Não. Você não decide ser um doutor hoje e amanhã, lunes, você é um doutor. E Marte já começa a tratar a gente. É assim? Não. Que doutor é esse? Não é assim. Não é assim. Você vai ter que travar uma batalha de estudar e dedicar-se e dedicar-se, que sabe, por toda a vida. Você vai ter que lutar, você vai ter que dar a medicina para ser um doutor. Para ser um doutor. Já vê? Vende com um preço. Sim ou não? Vem com um preço. Nós temos anelos. Nós temos sonhos. Teremos sonhos. Esses sonhos, tendremos que pagar um preço para alcançá-los. Amém? Quanto estão de acordo comigo? Nós temos sonhos. Para alcançar esses sonhos, nós vamos ter que pagar um preço. Quanto é esse pastor? De onde se paga? Quanto é isso? De onde eu tenho que pagar? É o Banco de América ou é os pagos? É o preço de luta. Diga a glória a Deus. É não pagar com dinheiro. É o preço de lutar. É o preço de passar situações onde nada sai bem. E eu lhe digo que quando as coisas não saem, é porque estamos chegando bem cerca do nosso sonho. Amém? Quanto estão de acordo? Quando tudo sai bem, isso significa que você está tão perto para o alcançar. Porque muitas pessoas quando as coisas não saem, eles desistem. a What to Say! Amém. Amém? 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 Bem. Tropa pessoas que não me deram quando estão tão perto pela vitória. No meu país tem um dito que diz assim, Druz e morreu na cidade, Verdade? Entende isso? Sim, assim, ou não? App niebre, affecte and death in the beach. Ou seja, a pessoa se esforçou tanto e mientras chegouiro se entregou. Não, meu irmão, é um deserto que tem que cruzar. There is a desert that has to be cross. O outro passagem da Bíblia que eu estava falando aqui, quando Deus prometeu sacá-los de uma terra, de Egipto para a terra buena, da outra passagem que eu estava falando aqui no meu prejuízo, quando Deus prometeu levar os filhos de Israel de uma terra boa. Anote aí para você ler em casa. Write down so you can read in a house. Éxodo 3.17. Éxodo 3.17. Deus disse primeiro que sacaria o povo da escravidão. Deus prometeu primeiro que levar eles de uma terra de uma terra. E ele cumpriu. And he accomplished. He fulfilled his promises. Aí disse que eles iriam cruzar um deserto onde havia muitos problemas. And then he said, you're going to go to a desert with a lot of problems. Deus foi verdadeiro. God was truly. Eu poderia chegar aqui e dizer assim, meu irmão, não se preocupe, tudo vai sair bem. Nada vai passar. I can come over and say, Hey, don't worry, everything is going to be okay. Pero eu estou falhando em algo. But I'll be failing on saying something. Jeová disse, Você vai luchar, Você vai enfrentar batalhas. Amém. You're going to face battles. Temos que decir a verdade. Senão você vai sair daqui e vai enfrentar batalhas. Você vai dizer assim, Mas o pastor disse que seria fácil. Verdad? O pastor disse que seria fácil. Não. Não será fácil. Quanto são de acordo comigo. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Para luchar, para sair do mundo. To fake, fight, to get out of the world. It's not easy. É fácil, igreja? Não, não é fácil. Para permanecer com Cristo, Andar em seu caminho. Não é fácil. To walk with Jesus And stay faithful to Him Is not easy. Diga a tua irmã, não é fácil. Mas me chama a atenção Este Último verso Del versículo Call to my attention This last verse Quando ele disse Tu Deus Há estado contigo E nada te há faltado Diga glória a Deus Glória a Deus You God Has been with you And nothing Has lacked Deus Deus estava com eles Nada faltou Sabe o que aconteceu? Quando você tiver tempo Você pode ler O livro de Êxodos Quando você tem tempo Você pode ler O livro de Êxodos Que fala De este cruze Del deserto Que fala About crossing The desert Então se durante o dia Diz-se la Bíblia Que eles tiveram Hambre So that's The Bible said That They had They were hungry La comida Que eles llevavam Aí em seus carros Se acabaram Quarenta anos, né? The food That they take With them Was finished Forty Ears Então se Deus Mandou Descender Um maná Del cielo Diga a glória a Deus God make a rain Of maná E que era isso Maná, pastor? What is What is it? Maná Era uma massa De pão Pronta Para comer Amém, igreja? Amém Where is a mass Of bread Red to eat Jovia Was raining Eles só Teniam que Recorrer E comer Ou hacer Tortas E Cozinar Amém Amém Porque amanhã Você tentou Eat Bread Nós Queremos Comer Carne You Want To Eat Meat Pero No deserto Não Há carne E Deus E Deus Diz Isso Que Uma nuvem De aves Volaram Desde Del mar E se Tiraram Aí Delante De Eles Mira God God A Cloud Of Birds Come From The Sea Flying Right There In front Of Them E Eles Só Teniam Que Agarrar E Sacar Las Plumas E Cocinar E Comer Amém Amém And They Just Have To Take Those Birds And Cook And Eat Diz Que Eles Comeram Tanta Carne Que Saliam Por Sus Narices Oh Mira Hombre Quem Imagina They Eat So Much Meat That Comes Out From Their Nose Deus Estava Com Eles Ou Não God Was With Them E Nada Faltou And They Have Falt Nothing Pensa iglesia Não Só tem Vezes Cruzamos Deserto Sim Ou Não Sometimes We Cross Deserto But Sentimos Que Deus Está Com Nos Outros Amém We Feel That God Is With Us Quantos Aqui Já Cruzaram El Deserto Para Venir Estados Unidos Quantos Já Cruzou Você Cruzou Quanta vez Você Cruzou Rafa Dua Vez Amada Cruzou Embaraçada Verdad Imagina Quem Mais Cruzou Alguém Mais Cruzou Foi Fácil Verdad Não Foi Fácil To Cross Deserto Right Quanta Gente Muere Right How Many People Die Porque Se Perden Verdad Não Sabem Lugar Se Acaba La Comida Se Acaba El Agua Se Mueren Right Because They Get Lost In The Desert They Have No Food No Water They Die E Outras Coisas Que São Asesinados Sequestrados Verdad Some Of Them Die They Killed Kidnapping E Sinon Quando Está Chegando La Amiga Lourcacha La Amiga Já Te Cachou Nunca Isto Graças A Deus Amém 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 And Immigration Take Them Mira Não É Fácil Aí Volvendo Hablar Del Pueblo Israel Returning To Talk About The Children Israel Tuveram Hambre Deus Lhe Deu Pão E Carne They Are Hungry God Gave Them Bread And Meat Aí Eles Tuveram Sede Aí Que Es Problema Porque Não Há Água Nel Deserto Amém E Não Há Júvia Tampouco So They Get Thirst There's No Water No Deserto No Rain Então Se Deus Isso Brotar Água De Uma Roca Imagina Te God May Water Comes From A Rock Diga Glória Glória A Deus Aí Diz Que Eles Começaram A Reclamar Que La Caminada En El Dia Era Muy Difícil Por Causa Del Calor Amém E Começaram Que Diz Glória A Glória Diz Que Quando Eles Empezavam A Caminar Deus Venia E Cobria O Pueblo Com Una Densa Nuve Diga Glória A Deus And God Comes And Surround Them With A Cloud Então Eles Não Sentiam Calor Você Sabe Se Passam Na Nuve Você Sente Fresco Verdad Durante Todo O Dia Então Eles Reclamaram Que De Noite Era Muito Frio E Deserto É Frio A Noite And They Complain That The Desert Was Too Cold At Night Ai Deus Todos Los Dias Por 40 Anos Eles Salia Una Coluna De Fuego Alrededor Del Pueblo Lo Rodeaba Con Una Muralla De Fuego Fuego Mimo And Then In The Night God Comes And Surround Them With A Column Of Fire And The Fire Calent And They 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 And The Fire Warm Them And They Could Not Feel The Cold Então se Deus Era com Eles Ou Não Inglês Deus Era com Eles God Was With Them Amém Lo Sustentou Nos Ajudou God Is With You To Deus Es Com Você Também Diga Glória A Deus Ele Não Te Trago Até Aqui Para Ser Você Cair Em Em Medio Del Camino Amém God Didn't Bring You To This Way To Make You Fall Down On This Way El Pueblo De Israel Também Cruzaram Deserto Mas Deus Estava Com Eles O Tempo Todo The People Of Israel They Cross The Desert But God Was With Them All The Time Todas As Necessidades Que Eles Tuveram For Suplidas Por Dios Every Need They Had Was Provided By God Por Isso Que Tenemos Que Orar Sempre La Oración Del Padre Nuestro For This Reason We Need To Pray Every Day The Lords Pray Give Us Today Our Daily Bread Am 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 Para Que Deus Sempre Este Ahí Alcançando Nos E Ajudando Nos Sabe Mi Hermano El Deserto La Tempestade La Peleia You Know The Desert The Fighting The Storm Is 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 A Place That Every Believer Need To Cross Because Because There Is A In Intimidad And Comunión Con Dios Am Am It's Through Those Storms And Deserts That We Learn To Leave A Intimate Communion With God Es El Tempo Que Aprendemos Que Poderíamos Cansarnos Y Desistirnos Si No Tuvermos La Visión De Las Promesas De Dios Am It's A Time To Learn That We Could Get Tired If We Did Not Have A Vision Of God's Promises Recuerda Te Siempre Jesus Como Emmanuel Deus Con Nos Otros I Always Remember That Jesus Is Emmanuel God With Us Y Que En Medio De Deser In The Middle Of This Desert En El Medio De La Tempestad In The Middle Of The Storm Nos Otros Solo Tenemos Que Buscar E Clamar O Senhor Am We Just Have To Seek And Call And Cry Out To The Lord Jeremiah 29 13 Jeremiah 29 13 Jeremiah 29 Verses 13 Jeremias 29 13 Já O que disse aí da palavra Habla que se nosotros clamamos ao Senhor Ele escuta o nosso clamor Diga glória a Deus Você Só Tiene que clamar Diga Tengo que clamar Tengo que clamar Não nos toca a Outra Mais que clamar Então se vê o versículo 13 O que diz o versículo 13 What says Verses 13 Amém Buscareis e me adiareis Porque me buscareis de todo o o o o o o o coração Amém Amém When you seek me You will find me As long as you seek me without your heart Em medio de qualquer deserto tempestade Tu podes encontrar Deus Se tu o busca de todo teu coração Amém Diga glória a Deus In the middle of any desert or storm You can find God if seek him without your heart What significa buscar com todo o coração What means seeking God without your heart Amém Diga glória a Deus You open up your soul your heart in front of God Também Salmos 63 versículo 1 Salmos está no medio de la Bíblia Salmos 63 verso 1 Davi ele 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 escreveu esses esses esse salmo quando ele estava salmo 63 versículo 1 salmo 63 aqui minha bíblia diz assim salmo de Davi quando estava em deserto de Judea amém salmo de David quando ele estava no deserto de Judea Davi estava huyendo de seus inimigos David foi fugido de seu inimigo e o único caminho que ele tocava era correr para o deserto o único lugar que ele tinha foi correr para o deserto imagina-te você tem todos os inimigos detrás de você e você vai ao deserto o que estava pior se pôs como a um pior right se situation was worse become worse than that because he ran away from his enemies and he ran into the desert mas aí no desert but right there in the desert he disse assim oh oh dios tu eres mi dios de todo coração te busco amém igreja oh god you are my god i look for you with all my heart he disse mi alma tiene sede de ti todo mi cuerpo te anela en esta terra resseguida e agotada donde no hay agua amén my soul is touched for you my whole body longs for you in this parted and exhausted land where there is no water so davi was with really because he was thirsty in tub because there was no water but he had sede of god am 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 you understand what I'm saying but above all that he was thirsty for god in vese tenemos la necessidades iglesia sometimes we have we have our need we this we need that but more than all we need to God am 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 our need we need god sol. Temos que clamar a Deus com nossa alma sedenta, igreja. Amém? Em vez de Deus estar esperando que você haga esse clamor para dar-te a vitória. Às vezes, Deus está esperando para você crer neste modo, para dar-te a vitória. Porque Ele já está aí. Ele é contigo. Ele está aí. Ele está com você. Quantos aqui têm certeza de que Deus está com você? Quantos têm certeza? Amém? Mientras que você tenha essa certeza, esta fé, esta confiança, passe o que passe, você cruzará. Amém? Se você tiver essa fé, essa confiança no seu coração, o que está acontecendo, você vai ir também. Amém? Tudo o que está passando aí, vai acabar. Não é mal que dure para sempre. Tudo o que está acontecendo errado na sua vida, vai chegar a um fim. Você sabe, essas coisas ruins não vão endure para sempre. Só o Deus dura para sempre. Amém? Só o Deus endurece para sempre. Amém? Confie na igreja. Busque viver a promessa de Deus. Tente de viver a promessa de Deus. deu-me isso na promessa que me bendeciria, que salvaria a minha família. Amém? Diga a glória a Deus. Deus me abençoe com a promessa que Ele vai salvar a minha família. Esse é um deserto que estamos cruzando. Porque você está tratando de buscar a tua família que aceite em Deus, que crê em Deus. mas é tremendo. É um deserto. É uma guerra. Mas você não desista, igreja. Vê até o final. Amém? Diga a glória a Deus. Você lutou pela salvação da sua família não é fácil. Não é fácil fazer. Mas você precisa ir até o fim. Para terminar, igreja, Jesus disse assim, estas foram uma das últimas palavras que Ele falou antes de subir aos céus. Jesus disse assim, uma das últimas palavras que Ele disse antes de ir ao céu. Ele já havia sido crucificado, já havia ressuscitado, estava caminhando com os discípulos e ia subir aos céus. Ele tinha morado na cruz e ele estava criando da morte, ele estava caminhando com os discípulos e ele estava ready to go to heaven. Ele disse assim, é aqui, diga é aqui, jo estarei com vosotros hasta o final. Glória a Deus, amém. Ele disse, that is, I will be with you until the end. Jesus disse que não estaria com nós outros hasta la mitad. Amém? 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 Nada caiu, não é? Jesus disse que ele estaria com nós até o halfway time. Não, ele disse que estaria até o final. Amém? Ele disse que ele estaria com nós até o final. Quanto ele gosta do futebol? O futebol de nós é verdadeiro, não é esse do americano. Quanto ele gosta do futebol? Nós gostamos do futebol, não é? O jogo não se acaba até que se repite o último celibataço. Amém, igreja? Amém? Nesta vida não se acabou, diga a glória a Deus. O tempo todavia está correndo. Amém? Nesta vida ainda não enda, o tempo ainda está com nós. Amém? Então, Jesus está com nós. Jesus está com nós. Quantos dizem, pastor, na minha vida anda assim umas coisas tremendas. Ah, está difícil, mas Jesus está com você. Amém? Jesus está com você. Ele ajudará você a cruzar esse deserto. Ele vai te ajudar a cruzar esse deserto. É uma luta tremenda. Jesus está com você nesta luta. Ele te ajudará a vencer esta batalha. Jesus está com você neste luto. Ele vai te ajudar a vencer esta batalha. Quantos recebem esta palavra? Quantos recebem esta palavra? Diga amém. Dá um aplauso forte para Jesus. Põe-te de pé. Estenda pela nema Jesus. Haga uma oração comigo agora. Oh, Deus em nome de Jesus. Diga oh, Deus em nome de Jesus. Oh, cara nema Jesus. Diga eu tomo possessão. Eu tomo possessão. Agora, neste momento, right now, neste momento, de minha vitória. Ora, de minha vitória, tomo possessão. I take possession de esta força of this strength que me ajudará a cruzar esse deserto. This gonna help me to cross this desert. Diga está aqui me ajudado o Senhor. Until today, the Lord has helped me. me has sacado pra delante. It's taking me forward. Pelo momento que eu pensava que não podia. In those moments that I think I could done, o Senhor me ajudou. The Lord help me. E está aqui, diga, está aqui. Olha forte, igreja, está aqui. Nada me ha faltado. Aleluia. Till today, nothing has fallen. Entrega tudo na mão de Deus. Haga sua oração agora. Do your pray. Give to God esses problemas. Dá-lhes a Deus a hora. Your struggles. Give your suffering, your pains to God this morning. Dá-les tus penas, tus dolores, tu sufrimiento na mano de Deus esta manhã. Porque Ele ha cuidado de usted. He's taking care of you. Es una lucha grande. Salir de esta enfermedade, esta dolencia, salvar la familia, sacar para delante los problemas. It's a hard fight to fight against the sickness, the disease, to save the family, to resolve the problems. Dios es con usted, but God is with you. Diga, Dios es con mi. Diga, fuerte, God is with me. Dios es con usted. Diga, yo no estoy solo, no estoy solo abandonado, tengo un Dios que es por mi. I'm not alone. I have a God with me. Él ha cuidado de mi vida. He is taking care of my life. Sabe, mis hermanos, existem fuerzas malignas. You know, there is evil forces que queren hacer usted desistir. They are fighting to make you give up. Pero diga fuerte, yo no desistiré. Diga fuerte, I'm not que viva, porque Dios me va dar victor. Haga su oración, la pastora va a bendecir usted. Haga su oración, entrega tu vida a Dios, entrega tu familia en la mano de Jesús, mis amados. Give everything in God's hands this morning. Confía the single trust the Lord. to E aí